Buenos Aires, o voo de Guarulhos pra cá foi bem tranquilo, viu? Apenas 2 horas e 40 minutinhos. Aqui a gente já começa a sentir um friozinho, mas nada demais ainda. Os termômetros hoje estão marcando 12 graus, então ainda tá bem tolerável. A galerinha tá deixando aqui as malas, nós vamos passar uma noite neste hotel. E com sorte, nós aqui, que já temos mais de 18, acabamos de completar 20 anos, vamos poder dar uma volta e curtir um pouquinho dessa cidade. E agora sim, vamos conhecer Buenos Aires. Mas antes, o pessoal da BMAX deu uma paradinha aqui, ó, na casa dos locutores. Não, mentira. No locutório, pra galerinha ligar pros pais, se informar. É bem bacana, tem umas cabines telefônicas que você entra, liga e paga por minuto. Antigamente eu lembro disso no Brasil, hoje a gente não vê mais. Mas é que é bem usado. Então, passou o fio, simbora lá. Bom pessoal, nosso hotel tá bem próximo aqui ao centro, alguns passinhos. Nós já estamos aqui pertinho da casa da Darcy Vera. Casa cor-de-rosa ou casa roçada. Se vocês repararem em volta, vão ver que a arquitetura aqui é muito rica. E essa paisagem de inverno tá muito bonita. É um dos principais pontos turísticos aqui da cidade. E quando chega a noite, me late o coração. E quando chega essa noite... Estamos aqui, ubicados frente à casa de governo da República Argentina. Este é o lugar de trabalho da presidenta Cristina Fernandes e de vários de seus ministros. É realmente bellíssima. Seria muito bom que pudieran conhecerla. Estos que estão aqui é na Plaza de Mayo. A nossa esquerda está a Administração Federal de Ingresos Públicos. O Ministério da Planificación Federal. Allí está a Catedral da República Argentina. O Banco Nación da República Argentina. E ali está o nosso Cabildo Histórico. Aquilo edificio blanco, chiquito, que é de 1816. É realmente bellíssimo. Buenos Aires é uma cidade bellíssima. E vale a pena vivi-la. Así que los invitamos a que vengan a visitarnos. E que va a ser um gusto recibirlos aqui a todos ustedes. Estamos passando neste momento em frente à manifestação que ouvi dizer que na verdade era uma parada gay. Mentira, Letícia tá por dentro, sabe de tudo. Conta pra nós o que é aquilo. Não, eu perguntei, eu vi no jornal que tava tendo uma manifestação, porque teve uma eleição pra um conselho em prol dos trabalhadores. E que o presidente eleito não estaria capacitado pra isso. Então acho que é isso que eles estão reivindicando. Saberá o que eles estão lá falando, mas eu sei que o babado tá forte. Que a polícia tá ali, tem apito, tem... Tem bomba. Bomba, eu ainda não me fiz, eu quero ver. Bomba. Apoiado. E eu que achei que o calçadão de Ribeirão era movocado, gente. Mas dá uma olhada em volta disso aqui. Chama Avenida Florida. E tá Florida de verdade. A noite de Buenos Aires é a melhor noite de todas. Tem show de tango pra fazer, com jantar, bebida undach. Tem tudo incluso, pode aprender a dançar tango aqui mesmo, se você deseja. Ah, quem que eu achei aqui, gente? É Farcón? Farcón, eu não sou cachorro, não. Farcón argentino, obrigado Brasil, São Paulo, todo paulista pra você. Corbata, acede todo, melo, plata, salado. Tchau, Farcón. Bom, pessoal, a gente tá aqui em Buenos Aires, né, uma das ruas principais, pra trazer a galerinha, a moçada aí pra conhecer. E como não tem uma balada hoje, a gente trouxe aqui nessa galeria, famosa, tem bastante coisa aí pra comprar e dá pra aproveitar bastante, tem bastante turista aqui na cidade. E vamos ver o que dá pra aproveitar aí com o pessoal. Vamos nos divertir. E agora sim, amanheceu em Buenos Aires e vamos seguir viagem rumo a Bariloche. Estamos deixando aqui o nosso hotel Nogaro. Gostei, lugar bacana, hotel bacana. E nós vamos de Bumba até Bariloche. 20 horinhas de viagem, geralmente. A escala é feita lá no aeroporto mesmo de Buenos Aires pra Bariloche, mas por conta daquele vulcãozinho lá que resolveu acordar aquela criança, nós vamos ter que ir de buzão. Mas o pessoal falou que aqui na Argentina, o pessoal dos estados vizinhos costuma ir de ônibus pra lá, é uma viagem tranquila, muito bonita. Let's go! Bumba até Bariloche. Começando por la campana desde arriba, creciendo en forma circular, empezando a caminar, repitiendo algunas veces tus palabras y esperando en su lugar.